Este sábado, Cabo Verde não registou casos positivos de covid-19, no total de 16 amostras processadas. Também não há registro de recuperados e, sendo assim, o país contabiliza neste momento seis casos ativos da doença. A Inspeção Geral das Atividades Económicas destruiu, na manhã deste sábado, 4.770 litros de aguardente, que foram apreendidos no Conselho do Porto Novo desde 2020 pela falta de documentação e transporte em recipientes inapropriados. A operação é o resultado de um longo período de fiscalização. Segundo informações da IGAI, estes 4.770 litros de aguardente dizem respeito somente ao Conselho do Porto Novo e foram apreendidos em operações realizadas desde 2020 no CAIS. A apreensão deve-se pela falta de documentação, mas principalmente por causa do mau acondicionamento, uma vez que o produto estava em recipientes inapropriados. Há já algum tempo que se encontrava na esquadra do Porto Novo a espera da sua destruição, que foi feita hoje no âmbito de uma ordem denominada de Operação Nº 1 de 2023. Uma operação que começou na segunda-feira, dia 30 de janeiro, e que engloba a fiscalização, apreensão e destruição, realizada através de uma parceria entre a IGAI, a Polícia Nacional e as Câmaras Municipais da Ilha de Santo Antão. Câmaras Municipais da Ilha de Santo Antão.